É verdade, você está perdendo dinheiro porque você não sabe o que quem ganha muito dinheiro já sabe, que é uma coisa bem simples. Você fica querendo aí se aposentar, querendo resolver a sua vida, viver mais feliz, curtir mais tempo com a família, com os amigos, mas você não consegue, né? Você não consegue por quê? Porque tem que trabalhar, porque não consegue sair dessa rotina, desse carrossel que te empurra sempre de volta para o mesmo lugar, né? Então você acha que você vai resolver isso passando coisa para os outros, ou deixando de fazer, ou procrastinando, você não vai conseguir resolver dessa forma. Você só vai conseguir resolver isso estudando, aprendendo e se dedicando a entender o que é que quem chegou lá faz. Você precisa estudar como resolver o seu problema. E é básico, não é difícil, mas é muito difícil as pessoas saírem do hábito, tirar os hábitos errados, perder aquela coisa de fazer a coisa da forma errada e fazer da forma correta. A forma errada qual é? É você não entender que o efeito dos juros sobre juros trabalham contra você quando você está na ponta devedora, quando você deve a banco, deve a cartão, deve aos outros. Quando você está na ponta credora, quando alguém te deve, ou seja, você aplica o seu dinheiro no banco e o banco está lá pagando dinheiro para você porque ele pegou o seu dinheiro emprestado para emprestar para outras pessoas, o banco te paga juros. A corretora de valores te paga juros. O fundo de investimento te paga juros. E os juros sobre juros ao longo do tempo são uma curva exponencial que fazem o seu foguete decolar. É isso que vai fazer você ser próspero, conseguir resolver a sua vida, se aposentar aos 45 sem ter dor de cabeça. O que é que você precisa para chegar lá? Então, eu explico para você aqui no canal todas essas coisas passo a passo. O que é juros sobre juros? Como é que você tem que fazer para aportar? Como é que você faz para pagar menos taxa nos seus investimentos? Como é que você faz para ter mais retorno pagando menos imposto e usando juros sobre juros para você chegar lá? Você precisa começar a entender que enquanto você tiver dívida, você está na ponta devedora, isso não te interessa, que você precisa estar na ponta que aplica, na ponta credora, na ponta que ganha, na ponta que está fazendo o dinheiro vir para você, que vai fazer a sua curva exponencial decolar. Você precisa entender isso. Para isso, você precisa se livrar das suas dívidas, guardar seus cartões de crédito na gaveta e começar todo mês a guardar pelo menos 10% do que você ganha para você aplicar numa corretora, numa boa corretora que ajude, que tenha bons investimentos, que sejam isentos de imposto ou que paguem pouco imposto, que tenham grandes retornos. Hoje, nós temos na XP, por exemplo, investimentos que estão pagando IPCA mais 5%, que estão pagando 13% na renda fixa. Nós temos investimentos muito bons, além da renda variável também, quando você pode comprar ações e diversificar a sua carteira. Como diversificar a sua carteira é um outro assunto que eu falo aqui no canal. Então, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa acompanhar esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, clica aí no sininho para ser avisado quando tem vídeo novo. É através desse estudo, é através desse aprendizado que você vai chegar lá. Não adianta você ficar achando que você vai ter um fundo milagroso, que você vai jogar na loteria e ficar rico, porque isso é para um em cada 100 milhões de pessoas. Você tem que fazer a sua parte, o seu dever de casa, guardar e não gastar. Entender que você precisa pagar as coisas com dinheiro. Você tem dinheiro, paga, não tem, não paga. Pare de usar o cartão de crédito para alavancar a sua vida e usar o cartão de crédito apenas para fazer coisas inteligentes. Comprar certas coisas que são realmente de valor mais alto, que o preço à vista e o preço à praza é o mesmo. Pagar o cartão 100% sem parcelar, sem pagar juros para o cartão. Ter a sua vida controlada. Você precisa entender que só depende de você e de mais ninguém ser feliz e ter o futuro que você deseja. Você precisa realmente acreditar que só depende de você entender e estudar o que os grandes fazem, quem chegou lá fez para chegar lá e repetir o trabalho, porque é muito simples. Não é fácil, mas é muito simples. Você só tem que seguir as regras do jogo. Eu ensino todas essas regras para você por aqui. Não deixe de seguir a gente. É só me acompanhar e seguir todos os vídeos que você vai aprender. Como fazer o juros sobre juros trabalhar para você. Como parar de perder dinheiro no mercado. Quais os fundos que têm boas taxas. Quem é que está fazendo bons investimentos e como isso vai acontecer. Então, segue o canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.